Fala pessoal, tudo certo? Vocês sabem a diferença entre um pulverizador e um atomizador? O pulverizador, ele justamente vai fazer uma névoa do líquido que você está trabalhando para pulverização no próprio local. Agora os atomizadores, eles já conseguem lançar com pressão o líquido que você coloca aqui dentro. Então, por exemplo, no caso desses daqui, eles conseguem atingir uma distância de até 16 metros para frente. Ou seja, ele joga o líquido com impulso. E o que é legal dos atomizadores também? Além de eles jogarem líquidos, eles conseguem jogar também pó em alguns pequenos grãos em meio aí à solução que você colocar aqui dentro. Então, pulverizador, ele apenas pulveriza próximo da região que você está trabalhando. Os atomizadores jogam o que você colocou aqui dentro, a compressão a uma distância que no caso desses modelos daqui chegam até 16 metros. Se você perceber, o pulverizador é a bateria, mas os atomizadores possuem um motor aí dois tempos também. E aí para você ligar, por exemplo, tem que fazer uma mistura aqui dentro de gasolina com óleo. Dois tempos, dá a partida, está pronto para ser utilizado. Está com a solução que eu coloco aqui dentro desse reservatório, que inclusive já tem um pré-filtro. E aqui onde você elimina já tem um pequeno rotor. Então, essas são as principais diferenças aí para quem tem dúvida. E se você tiver alguma dúvida em específico, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente fica à disposição para ajudar todo mundo.